Tem que vender a caneta e cobrar a murta Tem que vender a caneta e cobrar a murta O bubu, 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 buraco ali Em primeiro lugar é o seguinte Povo, falar com o povo, cobrar a murta Eu falei com o próprio prefeito, o poderico fez Em frente o co-co-co-co-co-co-co-lé ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Fim, fim, fili, 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 firefir, vergonha Falar que foi, coco, 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 40, infelizos, coco, 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 coco E кожa, coco, 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 colejo, sus, 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 sus Ele não mandou nada, nada, mande um fili, 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 fiscalizar Cobrar a murta, que faça os tutututututum turista O buraco ali, a boca, 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 no trombone O povo se meteu na vida, na vida, na vida deles, ia puxar saco, na vida deles, ia puxar saco Vixe, procurar o que fazer, vixe, vem a ver que é bom pra troço, que, 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 que Foderico fez, tem que meter a caneta e cobrar a música Manipulada, manipulada não Manipulada, manipulada não Cada dia, vixi Vixi, quem puxa saco Vixi, quem puxa saco Foda ele que fez Vem que vete a caneta e cobre a murca Vem que vete a caneta e cobre a murca O buraco ali Em primeiro lugar o seguinte Se você, se você, se você A boca, a boca, a boca, a boca Que eu vou puxar